I don't know why, if our love is tragedy, why am I giving my remedy? Yeah! Feito os rios me chamando, vejo o céu azul brilhar As montanhas sussurrando que pra luz vão me levar Vou correr, vou voar e o céu eu vou tocar Vou voar e o céu eu vou tocar Onde os bosques tem segredos e as montanhas imensitam Águas guardam os reflexos dos tempos que se vão Vou gostar de cada história, meus sonhos guardarei Como o mar e a tempestade, a mente sempre serei Vou correr, vou voar e o céu eu vou tocar Vou voar e o céu eu vou tocar Eu vou tocar Como o vento voar O céu eu vou tocar 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 O céu eu vou tocar